A Europa deve impor novas sanções contra a Rússia, mesmo depois do cessar-fogo anunciado pelo governo da Ucrânia e separatistas. A OTAN disse que a invasão russa é uma agressão à soberania da Ucrânia. Os países da Aliança, reunidos na Grã-Bretanha, aprovaram a criação de uma força militar de 4 mil soldados para defender o leste da Europa contra qualquer ameaça de invasão. O cessar-fogo preliminar assinado pela Ucrânia e pelos rebeldes acaba com o confronto de cinco meses, estabelece corredores humanitários, troca de prisioneiros, mas não define a retirada das tropas russas do território vizinho. A Europa e os Estados Unidos não vão esperar esse acerto. Devem decretar na segunda-feira novas sanções econômicas ao governo de Moscou. O presidente Barack Obama afirmou que as restrições podem ser retiradas a qualquer momento se o cessar-fogo for cumprido e a guerra acabar. A cúpula da OTAN terminou com a decisão de unir os 28 países da Aliança contra o Estado Islâmico. O bloco vai fornecer assistência para a coalizão que vai enfrentar os extremistas sunitas no Iraque e na Síria. O grupo liderado pelos Estados Unidos tem pelo menos 10 países. O secretário americano de Estado deve tentar aliados árabes na próxima semana. Os planos de ação devem ser discutidos na Assembleia Geral da ONU no dia 16 de setembro. E aí Ação devem ser discutidos na sua parte